Não, 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 não. Esses caras vieram, esses caras vieram pra criar conteúdo. Isso aí é conteúdo. Isso aí é conteúdo, tá, família? Esses caras vieram pra criar conteúdo. Já, já vai sair um vídeo. Não, abre o YouTube aí da Laude. Daqui a pouco vai sair um vídeo lá no YouTube deles. Falando que era pegadinha. Hoje o CBLOL foi pegadinha. Trolei no CBLOL e olha no que deu. Pode preparar, daqui a meia hora tá saindo. Daqui a meia hora tá saindo um vídeo aí no canal de alguém. Ou do Dudes, ou do Dinkedo, ou da própria Laude. Trolei no CBLOL e olha no que deu. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima, arrasta pra cima. Faltou arrasta pra cima, velho. Caralho, velho. Gravamos um TikTok ao vivo.